Olá pessoal, eu sou a Marielle do blog Customizando e a dica que eu trago hoje para vocês é a apostila digital 27 moldes de recortes para costas de camisetas. A camiseta customizada com recortes é tendência e agora no verão essa moda vai bombar. Com essa apostila você vai poder criar lindas customizações aí na sua casa. É muito simples e fácil de usar a apostila digital. É só imprimir o desenho que quiser e transferir para a camiseta e depois com cuidado e carinho fazer os recortes. O efeito é incrível e tenho certeza que você vai gostar. São 27 desenhos dos mais fáceis aos mais elaborados. E além de usar esses moldes para recortar as camisetas, você pode usar para fazer outros tipos de customização. Basta usar sua criatividade. Várias pessoas já adquiriram essa apostila e para vocês que estão assistindo esse vídeo, eu trago um desconto especial de 10%. Basta digitar o cupom de desconto VIDEO10 na hora de finalizar a sua compra. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho e eu espero lançar mais apostilas digitais em breve para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho